E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai tentar zerar Pokémon FireRed apenas com pokémons tipo Ground, então vamos para as regras. A gente só pode usar pokémons tipo Ground, não podemos usar Sailor Load State, não podemos usar Cheats e não podemos usar itens no meio de batalha. E não esqueça de deixar o like e a inscrição, porque isso me ajuda e muito pra eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Então, aboeira! E o nosso protagonista é o José, e eu pego o Diodo da Nature Adamant, que aumenta ataque e diminui especial ataque, o que é muito bom. E rival, vamos nessa. O Charmander cai em alguns Tackles, decido fazer a luta opcional, o PJ cai em 4 Tackles e o Charmander em 2 Rock Throws. Brock, bora lá! Eu dou 6 Defense Curl com o Diodo, e o Diodo cai em vários Rock Throws, então aprendo o golpe Magnitude. E o Magnitude tem nível do 4 ao 10, cada nível tem um poder e uma probabilidade de acontecer, e é um golpe do tipo Ground. Então damos Magnitude 6 e 7, e aí o Onix cai. Então capturo o Nidoran aqui. E partindo fitar o Gary. Pidgeotto cai no Rock Throws, vem o Charmander, que cai no Magnitude 8. O Abra cai no Magnitude 7, e o Ratatá também. Então no nível 25 eu evoluo pra Graveler. Graveler é o Pokémon Rocha, ele é do tipo Rock e Ground. E esses são os status, tem 95 de ataque e 115 de defesa. Então eu troco o Nidoran Macho pelo Nidoran Fêmea. E Pokémon Trocado ganha mais XP, mas precisa de mais Insígnias pra obedecer. Se querem saber melhor, cliquem no vídeo do Fire Red só com Pokémon Trocado, ok? E pegamos nosso terceiro Pokémon, o Diglett. Então eu pergunto pra você, qual é o seu Pokémon do tipo Ground favorito? A Nidorina evolui para a Nidorqueen. A Nidorqueen é o Pokémon Broca, a sua tipagem é Poison e Ground. Esses são os status da Nidorqueen, e tudo é bem padrão. E partindo rival é nóis. O Pidgeotto me derrota, pega o Graveler do Rollout. O Pidgeotto cai, vem o Charmeleon que também cai, e o resto todo cai em Rollout. E Misty, vamos lá. A Staryu cai no Rollout, e Staryu cai no Magnitude 9. Muito bom. O Diglett evolui para a Dugthrill no nível 26. Dugthrill é o Pokémon topeira, ele é apenas o tipo Ground. E ele tem como status 120 de velocidade e 80 de ataque. Nada mal mesmo. E eu pego o Onix como próximo Pokémon. O Onix é o Pokémon Cobra de Pedra, que tem como tipagem Rocha e Ground. E ele tem 160 de defesa, e é o status que mais chama a atenção. Surge, bora lá. O Voltorb cai no Magnitude, o Pikachu também, e o Raichu vai junto. E rival, vamos lá. O Pidgeotto cai em 2 Body Slam, e vem o Exeguilt que cai em 3 Body Slam. O Cadabra cai no Body Slam, e o Guiders cai em Rollout, e o Charmeleon também. E capturamos o Killbone. Evoluímos o Killbone para o Marowak no nível 28. Ele é o Pokémon mantenedor de ossos, a tipagem é puramente Ground. E esses são os status do Marowak. Os status de defesa são 110. E eu capturei o Rhyhorn também. E essa imagem dele, ele está tão imponente. Top demais. E rival é nosso. O Pidgeotto cai em Rollout, o Exeguilt cai em Rollout. Então eu pego o Dug Thrill e dou o Magnitudes. E Scratch. O Charizard derrota 2 Pokémon em sequência. Eu erro 3 golpes em sequência. Dou Tail, e PIE Rock Blast. E finalmente a gente acerta algum golpe de Pedra nele. Porque eu errei 3 golpes seguidos. E Erika, vamos lá. Victory Bell derrota o Rhyhorn. Pega o Nidoqueen, então vou dando Body Slam em Rock Slides. Derrotamos ele. Pegamos o Dug Thrill, damos Jigs e Scratch na Tangela. Pega o Marowak e derrota o Tangela em Bone Meringue. Dou Bone Meringue e Tail Whip no Vileplume. E o Rhyhorn no nível 42 evolui para o Raidon. Raidon é o Pokémon Broca. Ele tem tipagem Rock e Ground. Ele tem 130 de ataque, 120 de defesa e 105 de HP. Muito, muito bom mesmo. E Koga, partiu. O Koffing cai no Rollout. O Muk também. O Koffing também e o Ezen recebem um Self-Destruct. E bora enfrentar o Blaine. O Growly cai no Magnitude 7. O Pointer cai em Magnitude 9. Pega o Nidoqueen. Rap Dash cai em 2 Dig. Vem o Arcanon e eu dou o Dig. Vem o Dug Thrill e derrota em 2 Magnitudes. E Sabrina, vamos nessa. O Cadabra cai no Magnitude. Mr. Mime também. No Vino Moth eu vou dando Slash, mas ele me deixa confuso e me derrota. Vino Moth cai em Rock Blast. O Alakazan resiste e eu erro o golpe. O Alakazan cai no Bone Meringue. E Giovanni vem a lutar. O Rhyhorn cai em 2 Magnitude. Vem o Dug Thrill que resiste ao Magnitude. Depois em Bone Meringue, Nidoqueen cai em Bone Meringue. Nidoqueen também. E o Rhyhorn resiste. E o Rhyhorn cai em 2 Magnitude. E rival, vamos nessa. O Pidgeot cai no Rollout. O Exeguilt também. O Gairos derrota o Raidon e o Graveler. Pego o Nidoqueen e derrota em 3 Rock Slides. Pego o Dug Thrill e eu dou 2 Magnitude. O Rhyhorn resiste ao golpe e cai no Pumaro Aque. Então eu dou o Screech e Rock Slide e derroto ele. Amanhã. E depois de treinar muito, bora lá. Vem a Lorelay e eu começo com o Graveler. Isso não é bom. A gente vai de novo e com o Dug Thrill derrota em 2 Earthquake. Vem o Cloyster e eu dou o Screech. Pego o Nidoqueen e dou 2 Rock Slide. O Slowbro vem e damos Bone Meringue e Lear. O Slowbro cai no Earthquake. A Jinx cai em Rock Slides e Earthquake. Vem a Lapras e eu dou o Super Power e Rock Slide. Vem o Graveler e eu vou dando o Rollout. Vem o Bruno. Então o Onix cai em Earthquakes. Vem o outro Onix. Eu pego o Marowak e eu dou Bone Meringue. Lear e Bone Meringue. E aí o Hitmonchan cai no Bone Meringue. O Hitmonlee cai no Earthquake e Poison. O Machamp cai em Earthquakes e partiu enfrentar a Agatha. Vem a Gengar e eu dou 3 Rock Slide. O Marowak vem e eu dou Rock Tombs e Lear. Vem o Golbat, eu dou 2 Rock Tombs. Então eu começo a dar Rock Throw. O Golbat cai, a Arbok me derrota. Então eu pego o Rhydon e derroto no Earthquake. Damos 2 Scary Face, então Rock Blast que tinha bastante vida. Dou mais Rock Blast e aí venço ela. E Lance, bora lá. O Garot cai em alguns Rock Slides e Body Slam. Pego o Onix. Eu dou Screech e Iron Tail, Rock Throw. Vem o Dragonair e eu dou Screech, dou Earthquake. Então vem o Dragonair e eu derroto em 2 Bone Meringue. Dou 2 Lir no Dragonite e eu derroto ele no Explosion. E por fim, o campeão. O Pidgeot cai em Screech e em Rock Throw. O Onix cai, vem o Rhydon e eu derroto em 2 Earthquake. O Exeggator vem e eu não consigo derrotar e eu reseto. Revanches em alguns lugares. Então eu dou Screech e alguns Rock Throw no Pidgeot. Vem o Rhydon e eu derroto no Earthquake. O Exeggator vem e eu dou Screech, dou Takedown e derroto o Exeggator. Pego o Marowak e eu dou 2 Lir. Então pego o Rhydon e derroto no Rock Blast. Vem o Lakazan e eu derroto em alguns Earthquakes. Vem o Charizard e eu dou Aerial Ace. E com o Graveler dou Rollout crítico e a gente derrota ele. E cara, esse desafio foi Punk, mano. O Rhyhorn tinha poucos golpes bons, mas quando evoluiu, BAM! Ficou bonzão. A Lido Queen demorou pra ter golpes bons e também pra me obedecer. Mas dá uma olhada nesse time, cara. Vai dizer que não ficou um time tão bonitinho. Ficou um time muito, muito bueno. E o próximo desafio vai ser zerando Pokémon Emerald apenas com Pokémon tipo Aço. Se você gostou do vídeo, já deixa o like e comenta qual desafio você quer ver depois, beleza? Que Deus te abençoe e te vejo no próximo desafio. Falou! Falou!